Uma das coisas que eu sempre falei aqui no Brasil pra todo mundo e a galera não sabe, vou frisar esse assunto, eu fui um cara que, por exemplo, eu perdi muito dinheiro na Europa com Elas e com Loucas porque eu não sabia que pra mim receber direito autoral dos países que eu tocava, eu precisava me cadastrar naquele sistema daquele país. Eu acreditava na filosofia do que os caras falavam aqui no Brasil, não, a gente arrecada um dinheiro lá fora, meu irmão, você já viu falar que você pra tirar um dinheiro lá dos Estados Unidos pra cá é quase impossível? Você sabia disso? Você sabia, meu irmão? Se você tiver uma conta lá fora? Sim. A justiça pra tirar o dinheiro teu que tiver lá na América pro governo mandar pra cá é tão difícil o caminho que a justiça, ela cansa. Não é tão simples como as pessoas pensam. Então é a mesma coisa, você pra poder arrecadar um dinheiro lá na América do teu direito autoral, você tem que estar inscrito na sociedade de lá. E eu não sabia disso. Só que quando eu fui descobrir, já tinha passado cinco anos de mercado curta. Tem muita coisa, velho. Tem muita coisa, meu irmão, que a gente só aprende um tempo. E assim, se não tem ninguém pra explicar, você só aprende a perder. Apanhando, né? Apanhando. E tem uma noção de quanto dinheiro você deixou de ganhar? Tem uma noção? Meu irmão, cara, eu acho que essa moça que ela tocou lá na Europa, pelo menos uns 200 mil euros teria dado aí pra mim, tranquilo. Caralho, a gente tá falando hoje, no dia de hoje, vai um milhão e cem mil, vai. Por aí, mas é o que eu me baseio mediante o sucesso que foi essa moça. Porque quando eu cheguei pra fazer shows em Portugal, elas ficam loucas e estavam em primeiro lugar na França, em primeiro lugar em Portugal, em primeiro lugar em vários países da Europa naquele ano. E aí, eu não recebia nada, velho. Mano, só de você lembrar, você deixou de ganhar. É louco, né, meu irmão? Mano, é muito dinheiro, né, pai? E tem tanta gente, velho, que às vezes tem uma música estourada aí que... Nem sabe, né? É legal, é. É bom estar falando isso, porque de repente pode estar ajudando outras pessoas, né? Exatamente. Como dizia, né, Baba? Pessoas públicas têm uma opinião formada que pode ajudar muitas outras pessoas que estão te assistindo. Esse é o tal do Influência. Esse é o papel do Influência. É, Influenciar, né? Influenciar, passar informação correta, né, mano?